Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo sumou um ponto na deslocação a Portimão. Portimonense zero, Marítimo também zero. No final da partida, Milton Mendes, treinador dos Madeirenses, abordou o jogo da seguinte forma. Nós tínhamos a nossa estratégia, sabíamos o poderio que o Portimonense tinha, porém nós tínhamos também muita qualidade. Nossos jogadores vinham se dedicando, se empenhando muito, mas a sorte, podemos até falar dela, que nunca não tínhamos acompanhado, a gente jogava bem e no lance fortuito perdíamos o jogo, estávamos ganhando o jogo em dois lances, perdíamos o jogo. Então, o que é mais importante? Fim de ciclo quebrado, dedicação total. E agora não estamos totalmente felizes pelo ponto, porque nós queríamos realmente ganhar e trabalhamos para isso e tivemos oportunidades para isso. Demos a bola para o adversário, porque queríamos, sabíamos que eles iam sair, iam arriscar e nós iríamos contra-golpear. E essa foi a verdadeira estratégia nossa, porque sabíamos que eles tinham jogadores de qualidade, porém nós sabíamos também explorar alguns pontos que provavelmente poderiam ceder um pouco do lado deles e nos ajudar. Conseguimos esse ponto, como disse, não era o que nós realmente queríamos, mas vai nos ajudar a dar uma sequência boa, dar tranquilidade, porque quebramos um ciclo de seis derrotas e mostrar que os jogadores estão fortes, muito seguros, porque nós vivemos um momento de dentro para fora. Não sabemos que de fora para dentro é morte, é uma força de expressão, sangue, sair, entrar. Então, nós sabíamos do nosso potencial e tínhamos a certeza que o que foi falado durante a semana, que os jogadores e direção e comissão estavam todos unidos e continuamos. E é assim que nós vamos sair, fortes, estamos cada vez mais fortes. Estamos tranquilos, porém não eufóricos. E chegou ao fim a digressão da nossa equipa B pelo norte de Portugal para acerto de calendário. Na despedida, o Marítimo bateu o Paredes por 3 a 0. Neste momento, a nossa equipa B está na sexta posição, com os mesmos pontos do quinto classificado, que é o Pedras Rubras, mas a nossa formação tem menos dois jogos que a equipa portuense. Neste momento, ambas as equipas têm 17 pontos, a nossa equipa feminina voltou à competição com uma derrota natural na casa do Benfica por 4 a 2. Os sub-23 perderam na casa do líder Estoril Praia por 3 a 1. E o momento menos bom do Marítimo foi analisado pelo próprio presidente Carlos Pereira, que em conferência de imprensa garantiu a estabilidade do meio das ilhas em vários aspectos. Trabalho do jornalista João Sá. Realizou-se nesta sexta-feira uma conferência de imprensa no Complexo de Santo António, a qual contou com a presença do presidente Carlos Pereira, do treinador Milton Mendes e de um dos capitães da equipa, Zainadin, com o objetivo de falar sobre o atual momento do Marítimo. Sabemos o que é a responsabilidade e nunca fugimos a essa responsabilidade. Dizer que nós estamos aqui e o Milton de um lado, o Zain é do outro, para vos transmitir e transmitir a quem gosta do Marítimo, que nós acreditamos que temos bons atletas, temos atletas responsáveis, temos equipa técnica responsável e que tudo fazemos para que as coisas corram da melhor forma. E tudo o que fazemos, fazemos normalmente e naturalmente de forma estruturada. fazemos naquilo que é o melhor e o que nós pensamos que é o melhor para a instituição. O presidente fez também uma retrospectiva do seu percurso no clube, que tanto na vertente desportiva, financeira e patrimonial, só pode ter um balanço positivo ao longo dos 23 anos de presidência. Há 23 anos responsável, o mais alto responsável pela instituição, tenho feito aquilo que entendo, junto com aqueles que me rodeiam, que é o melhor para a instituição. Há uma coisa que eu tenho a certeza e que vos quero transmitir, é que não vou deixar uma herança tão pesada, ou não vou deixar uma herança igual àquela que recebi. Vou deixar uma herança bem mais positiva e vou deixar uma herança com um património invejável na região autónoma e uma das boas infraestruturas a nível nacional e até a nível internacional. O presidente Carlos Pereira garantiu ainda que o clube e a equipa estão ao lado do homem e atleta Ruben Macedo, lamentando as críticas injustas que ocorreram durante a semana. Mesmo com todas as críticas que eu considero injustas sobre um jovem, e esta também foi uma das razões, sobre um jovem desta casa, que teve a infelicidade, teve a infelicidade de fazer um penalti no último jogo, mas consideramos ser um jovem atleta com, é pequeno mas com um H grande, que é um homem, é um trabalhador incansável, é um atleta que dá tudo e que nós estamos aqui para vos dizer que nós temos a consciência tranquila e acreditamos que aquilo é um acidente de percurso. As redes sociais do Marítimo, em sintonia com o sponsor do Clube Betano, lançaram o desafio aos adeptos do nosso clube para a escolha do jogador da jornada, neste caso referente ao jogo portimonense-Marítimo. Os candidatos eram os atletas Jean Irman, Cláudio Vinque e ainda Pedro Pelagio, e o vencedor e escolhido pelos nossos adeptos foi o médio Jean Irman. Jean Irman é também o convidado do João Prefeito na próxima edição do Marítimo à Terça, programa que vai hoje para o ar. Porto e Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF. Marítimo na TSF.